Perdeu o mando, mas no bairro vizinho, Dona Azumira, o Luisotti se sentiu em casa. O Roda Viva não quis nem saber. Na falta cobrada, Andréa mandou o recado de cabeça. Avisou e cumpriu. Na bola roubada, Rodrigo sobrou livre para bater rasteira no canto esquerdo de Jonathan, 1 a 0. A reação veio logo, com o Fabinho desfiando de cabeça. Murilo se esticou para salvar o Roda. Mas o time da casa, vizinha, insistiu. Com todo mundo na área querendo chutar, Murilo até que salvou duas. A terceira, na frente de Clebinho, é querer demais, 1 a 1. O empate deu moral e o Luisotti deu um sufoco no adversário. Tanto fez que fez o segundo, com o Daniel aproveitando a oportunidade de fora da área. Golaço, 2 a 1, Luisotti. A virada deu tranquilidade ao técnico goiano do Luisotti. Já no Roda, o professor Alfredinho Cazuza não perdeu o estilo de cobrar. É minha! É minha! Mas não adiantou. No final, até a musa Kelly Gleice mostrava o domínio do jogo, dominando a bola do time do coração. Vitória importante, na hora certa. A gente estava na situação, o campeonato está embolado. Tem 12 equipes, tudo com chance de classificar. E o campeonato chegou no estágio aí que esse jogo era o jogo mais importante do Luisotti. E para o Roda Viva também. Com um grande treinador que é o Alfredo, com um grande jogador de time e companhia. E eu com o meu time aqui, o Goiano também, é um cara que já está acostumado a chegar entre os oito. A gente sabia que ia ser jogo difícil. E a gente, quem errou menos, saiu com a vitória. E felizmente, nós erramos menos. E nós saímos com a vitória aqui hoje, em busca da classificação. O Luisotti vai em busca da classificação entre os oito, se Deus quiser. O Luisotti vai em busca da classificação entre os oito.